Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro, eu vou, 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 eu vou jogar água no terreiro, capoeira, né, vatô? Para o sucesso, muito obrigado aí, gente, viu? Estamos juntos misturados, hein, amigão? Grande abraço! Vem! Diz que é sucesso, cara, o FN! Sempre na frente com você! Pode balançar, pô, pode, pode balançar! Fim de semana chegou, eu vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, eu só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar, parar Cheio de novinha, putaria, vai rolar Fim de semana chegou, eu vou cair na bagaceira Vou tomar uma gelada, eu só volto segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar, parar